Olá pessoal, boa noite. Boa noite pessoal do presencial, galera de casa. Eu já queria começar me apresentando para todos vocês. É o meu primeiro contato, meu primeiro dia no curso e escolhi dois temas, um a gente vai tratar aqui hoje e o próximo na próxima semana. Escolhi a dedo, dois temas tranquilos, o de hoje um pouquinho mais até, porque eu quero primeiro conhecer a pegada de vocês, em que sentido? Qual a forma como vocês mais gostam? Sei que aqui passa grandes feras, estava conversando com o pessoal daqui do presencial sobre o nível de professores que eles têm, foram meus chefes, Patrícia Vanzolini, minha chefe mais recente, a última. E então, longe de mim, querer aparecer 10% dessa galera. Mas pensei, na minha plena consciência aqui, da minha limitação intelectual, digamos assim, acho que tem alguma coisa que não se vende, algo que eu trago para vocês, que não vende nenhuma leitura e nenhuma saraiva, que é a experiência. Que é outro ponto que eu pensei, antes de vir para cá e quando cheguei aqui comentei também. Até que ponto é legal dizer isso? Primeiramente, acho que pode ferir a credibilidade em algum momento, mas eu acho que o nível, para estabelecermos uma relação aqui de confiança, de sinceridade na franqueza, que eu não quero que pare aqui, que o que me traz é uma ideologia social. Então, a gente vai se encontrar aqui hoje, próxima semana, outras vezes, se a gente entender aí legal, se der certo o nosso feeling. E pretendo manter a parceria com vocês. Então, hoje eu estou aqui desse lado, porque, eventualmente, de uns anos para cá, minha profissão é primeiramente professora. Mas o tempo inteiro eu estou aí. Estou em casa, estou assistindo vídeo, estou assistindo aula. Há três anos que eu faço concurso de defesoria pública e tenho o orgulho desgraçado da quantidade de aprovações ao longo da rota e das consequentes reprovações. Reprovei primeira, acho que mais de dez vezes. Ora, dez, mais de quinze, talvez. Não, quinze é demais. Mais de dez. Reprovei segunda, reprovei entrevista, reprovei oral, já reprovei todas as fases. Então, se eu puder evitar que cinco por cento de vocês, de vocês que assistem, de não passar por erros banais, que podem ser altamente, não é dispensados, porque muitas vezes não depende só de vocês. Mas a gente pode limitar a nossa amadorismo. Só iniciando aqui dando um exemplozinho, porque eu planejei mesmo essa introdução. pequenas coisas como o nível de erro que me foi desconsiderado bastante já na prova oral. Chamar o menor de menor. O menor de idade é menor de idade, mas existe um tom preconceituoso por trás do nome menor. Na oportunidade, eu não sabia. E me foi perguntado, candidata, não acha que menor considera? Não. É? Não, considero não. Amadorismo. Se alguém tivesse me avisado, eu teria dito a criança ou adolescente de uma forma extremamente assertiva. Então, trago mais do que o conteúdo, eu quero trazer para vocês a parte da minha experiência. A minha experiência vai mais do que a dica, do que o examinador diz isso, o outro examinador diz aquilo, que com o passar do tempo a gente também tem um alcance muito bom sobre o que eles querem. Nada de ficar lendo só autos, livros e doutrinas e cultos e manuais. Vamos ler a dissertação deles. É o mestrado, é o doutorado, é isso que cai na parte final dos concursos. Então, se eu puder agregar vocês aí nessa parte de acrescentar mais do que o conteúdo técnico, contem comigo. No final, eu vou dar os meus contatos. E aí, contem comigo para absolutamente tudo, independente de ser só dúvida, mas material. Tenho isso aqui de material comentado e tal. Não só meu, quanto coisas que podem ser mesmo divulgadas. Nada de ferir os direitos autorais do pessoal. Então, é isso. Então, vamos lá se apresentar. Eu sou a professora Lara Castelo Branco, esse pequeno grande nome. Eu estou fazendo mestrado em Direito Processual. Eu dou aula desde 2014, comecei no Damásio. E aí, a diretoria mudou. Eu fui com a diretoria. Estou hoje no meu curso. Esse aí que está no... Eu até coloquei assim porque eu coloquei professora no meu curso. Parece que o curso é meu, não é meu. Eu trabalho no curso de outra pessoa que chama meu. E no que concursos? Se a gente unir essas informações, eu vou dizer. Em outro momento, eu estava dando legislação estadual. Aí, um aluno perguntou. Professora, mas e se a organização judiciária e tal, como é que isso funciona? Aí, eu não sei. Você também não vai saber. Porque isso não vai cair. Então, eu estou aqui para te dizer o que vai cair. Exige a matéria que a gente precisa saber de uma maneira geral. Aqui vai ter a parte teórica. Mas vai ter aquilo que você precisa saber. Então, essa de hoje, a próxima nem tanto. Mas essa de hoje vai ter uma leitura de artigos aqui que eu vou colocar na tela. Já chamei a atenção. Tem coisas em caixa alta. A banca troca aquele nome. Ela troca para um nome específico. Vai cair aquela parte. Ela troca aquela coisa. Então, tudo isso aí vem a parte da experiência. Com o que é concursos. Aqui, sem fazer jabá. Até porque é de graça o acesso. Todo mundo faz questão de graça. Então, a ideia é mesmo só juntar, unir para vocês a informação de que pretendo dizer o que cai. Chamar atenção para vocês nos artigos. E é isso. Contato inicial, mas para a gente se conhecer. Vou falar aqui um pouquinho sobre esse tema. Sobre o ponto 12. Do conteúdo de vocês. Tem também, nesse mesmo tema, não sei se a tabela de vocês é igual à minha, para falar sobre garantias no processo penal. Mas aí, depois, aqui no final, a gente conversa porque eu quero ver como é que foi o início de vocês. A partir de direitos, princípios e garantias. Para eu não falar repetidamente o que já falaram, que é outra coisa pessoal. Eu acho que você ouviu a mesma coisa, porém de pessoas diferentes, isso só bagunça a sua cabeça. Então, vou ver com vocês o que vocês já receberam. E casa melhor com a defesa técnica, que é o nosso próximo tema. Então, o desfecho, no final das contas, fica bem mais coerente. Certo? O que mais era isso? Para falar sobre o ponto. Outra coisa. Vamos conversar aqui, mas está tudo no código, está tudo no slide. Posso mandar para todo mundo que pedir aí no e-mail e vocês vão ter acesso aqui muito fácil. Certo? De uma maneira, não precisa ficar correndo, anotando, nada disso, porque é muito tranquilo. Eu mando para vocês e a gente segue. Certo? Então, sou mestranda, fiz essas duas pós-graduações. Nada faz sentido, né? Direito processual, família, constitucional. Mas é porque para o concurso isso é ótimo. Para os cursos, quando eu vou trabalhar, por quê? Constitucional, porque é família. E dá aula em penal, mas tudo isso é para o concurso. E, inclusive, a minha tese, a minha tese, a minha dissertação, meu projeto do mestrado é da defessoria. A defessoria como instituição é a sua dificuldade de acessar a justiça, que a gente só pensa do cidadão. É a dificuldade que a gente tem de acessar a máquina. Mas a defessoria em si, que é a parte da mapaca, eu estava comentando com o amigo nosso aqui, que o próprio defensor, ele muitas vezes está de mãos atadas. Quer ajudar a população, a população tem acesso a ele, mas ele não prospera por nenhuma coisa. Depois a gente conversa mais, eu ensino nesses cantos e está aí com, não sei se muito orgulho, concurseira. Coloquei verde para dar uma energia boa em consideração da defessoria. Nosso ponto é denúncia e queixa. Lembrando que garantiza vai vir na parte da, do próximo ponto, que é da defesa técnica. Autodefesa e defesa técnica. Vamos juntar e falar de uma forma mais coerente. Então, vamos lá, denúncia e queixa. Base, vocês já sabem, só para uma questão de repetição, é o início da marcha processual. Tudo inicia mais ou menos a partir daí. Existe a, em sede policial naturalmente existe toda a investigação, mas quando vai para a parte processual, dois caminhos. Pelo que eu vi também da tabela, vocês já tiveram a parte de ação pública, né? Público, condicionado, privado. Mas, então, da minha parte daqui para frente. Lembrando que depois do que faltar, vocês vão me avisando que a gente soma. A denúncia começa a pública e a queixa começa a privada. Essa é a parte mais básica. Isso aí todo mundo já sabe também. Então, ó, tudo que eu vou dizer está pontuado. Não precisa anotar. Pode anotar. É que eu fico com medo que vocês não prestem atenção. Então, a defessoria pública, isso aí, ó, vamos lá, é o que que eu falo. Bom, vocês já sabem da maior parte de coisas que eu vou dizer aqui. O que não sabe, o código diz. Então, qual é a minha ideia? Trazer coisas que não estejam, não sejam tão óbvias. Aquilo que vocês não vão ter acesso tão fácil. Que precisa fazer prova para saber, que precisa fazer questão. Então, o intuito é mesmo trazer algo a mais. Então, essa segunda frasezinha. A defessoria pública precisa de procuração com poderes especiais para apresentar a queixa crime. Coloquei isso por quê? O que existe de questão dizendo o inverso, mas aí questão anulada, questão retificada, e existe o conceito de que a defessoria não precisa porque a lei complementar 80 já dedica, mas há pontos e pontos. A nossa aula aqui hoje é de queixa crime. Na queixa crime, ela precisa desses poderes especiais, certo? Na queixa crime, de penal, a defessoria pública precisa da procuração com poderes especiais. Se isso aparecer na prova, pode marcar. É dessa forma. E a ideologia é por quê? Porque, naturalmente, na maior parte das ações, o defensor não precisa. Existe essa diferencinha que eu coloquei aí, quando é de um advogado para o outro, subestabelecimento, a renúncia. Claro que é só a declaração de por suficiência, mas é porque se traz esse conceito desses outros pontos para quando se fala da queixa crime. Dificilmente alguém lembra desse detalhe de que precisa dessa procuração. E para embasar essa informação, que cai, eu trouxe o Caio Paiva, não sei se vocês conhecem. Acredito que sim, maravilhoso, mestre. Sou fã pra caramba. E aqui embassa um pouquinho melhor. Tentei grifar uma parte principal para a gente não ler tudo, mas é uma imagem, e aí eu não quis tirar da fonte. Mas logo no começo ele fala. Prevê, papapá, independente de mandato, os artigos aí da procuração, com a 44, podem atuar sem juntar a procuração nos autos, já que o vínculo com o assistido é público-institucional, beleza, e não privado-contratual. Excepcionalmente, porém, quando a lei exigir poderes especiais, o defensor público precisará juntar no processo a procuração do assistido. Quando a defissoria atua no exercício de atividade acusatória, o artigo 44, certo? Então, essa observação podem colocar sem dúvida. É porque é incrível como fala muito o contrário disso. E eu acho extremamente arriscada. A fonte não é segura. Então, podem confiar. E aí, na sequência, o artigo clássico, básico, o artigo 41, mas acho que fora ele, só o 44, que é o mais óbvio do tema, que traz as minúcias do que cai. Mesmo esquema. O óbvio deles, o grosso, vocês já sabem. Então, vamos aqui distinchar um pouquinho. A ideia é trazer sempre aquilo que não está tão claro. Então, grifei só as partes importantes. O que é que precisa ter? Tanto na denúncia quanto na queixa, na medida que são as peças iniciais. Eu também sempre falo, eu gravo muito vídeo para a UAB, segunda fase, e aí eu sempre falo que a resposta à acusação também é uma peça inicial. Porque, enquanto a queixa está aqui, a gente se vê quase no lado da acusação, conversando com as amigas defensoras, elas dizem, não, nunca fiz queixa, nem quero. É quase o lado da acusação. Então, o normal para a gente é bem, para a gente, porque a gente vai ser defensor, o normal para a gente é que a gente está sempre no lado da resposta. Então, a resposta é a nossa peça inicial, se bem pensarmos. Então, na minha ideologia aqui, a resposta eu estarei nesse artigo, mas isso aí a gente não fala na prova. Então, o que é que a denúncia e a queixa trazem? Exposição do fato criminoso, vamos já conversar, as circunstâncias do crime, de uma maneira geral, qualificação do acusado, e os esclarecimentos que se possa identificar. Isso aí eu queria fazer um ponto específico sobre essa parte da identificação, porque isso aí foi um ponto recente, foi na defensoria do Paraná, que foi exigida uma fundamentação específica sobre essa parte da identificação, quando a gente não tem os dados do acusado, e a pessoa vai e narra que fulano é alto, é baixo, é magro, é gordo, e essa pessoa especificamente disse que era uma pessoa preta, e aí quando o acusado foi descoberto, ele chegou dizendo, já acionando essa pessoa, dizendo que foi um ato de racismo, porque ela classificou ele como preto, e ela está perfeita, a pessoa preta pode dizer, preto, isso não é um racismo, ele apenas, eu acho muito fatídico esse caso, porque é muito interessante, o acusado virou vítima. Mas vamos falar já já, mais detalhadamente, e pessoal, se minha voz estiver rápida, vocês avisam, porque quando eu me empolgo, quando eu fico confortável, eu começo a querer dizer um monte de coisa, aí quando eu falo devagar, é que eu estou insegura, é normalmente o inverso, quando a pessoa está falando rápido, ela está nervosa, é quando eu me empolgo. E classificação do crime, que é a tipificação, vamos ver também, vamos destrinchar. Esse caiu aqui, isso aqui por mim, eu faço isso aqui, o slide todinho, só está quase nesse aí, porque é o primeiro. Porque se deixar, eu coloco o tempo todo, essas linhas vermelhas, vai ter de vez em quando, mas eu deixei para fazer mais para frente, só os mais recentes. Tipo o TRF4, que foi ano passado, muita coisa, quase tudo aqui está no TRF4, caiu muito. Porque eu acho, que é uma forma muito legal, de pinçar a atenção. Se você abrir o código, eu queria ter trazido o meu para vocês, mas é que eu não trouxe para cá, para São Paulo. O código, tanto penal quanto civil, tem isso aqui. Isso aqui é de página manchada, lida, marcada. Várias, não caiu um artigo. E a gente fica naquela história do código todo dia, da constituição todo dia, isso não existe. Vamos ler só o que cai, só o que importa. Adoro desmistificar o que falam muito, porque eu já perdi tanto tempo fazendo coisas que não são úteis. Então, a ideia é exatamente marcar e chamar a atenção para os artigos importantes e como cai. Então, seguindo, caiu em tudo isso aí, de forma mais recente, claro, tudo que eu puxo sempre de 2012 para cá. Antes não importa. Então, vamos lá. E tem a exposição do fato criminoso, destrinchando o artigo 41. Circunstâncias que possam gerar qualificadoras, causas de aumento de pena, etc. porque eles caminham lá do contraditório pela defesa. Veja bem, uma coisa, está lá, fulano de tal cometeu o roubo. Aí a gente vai, rebate só o roubo. Não, mas não houve violência e grave ameaça. Mas a partir do momento que ele diz que houve uma vítima de 10 anos ou que houve outra de 65, tudo isso tem que ser colocado desde o princípio, porque lá na frente tem a ideia de que tanto o MP quanto a gente, a defesa, vai apresentar os detalhes mais para frente para não trazer como estratégia, para não entregar a estratégia. Mas essas características, isso não é estratégia. Se tiver qualificador, atenuante, causa de aumento, causa de diminuição, isso tem que ser colocado desde o princípio. Lá na frente, o que vai gerar é uma anulidade ao início. Volta, começa do zero. Então, nesse caso específico, é muito comum em segunda fase isso. Tanto essa do Paraná que eu disse para vocês, caiu, quando acho que do Amazonas também, é bem comum, porque aí são as anulidades, né? famigeradas as anulidades. Então, resumindo, está lá o crime, está lá a problemática, dentro dela tem que ter absolutamente todas essas circunstâncias. A lógica disso, eu coloco esse contraditório pela defesa, porque é sempre o ponto do, que gera, o argumento que gera pontuação no espelho. Toda vida. Aí vem artigo 5º e seus respectivos incisos. Não coloquei aqui para não ficar muito simulado, né? Mas, inclusive eu estava aqui me ofertando, viu? Para a gente fazer simulado, porque o que eu tenho de coisinhas de, do que cai, na mesma hora me dá vontade de falar do artigo 5º, mas eu fico segurando. Então, é isso. Então, esses artigos, porque eles sempre estão aí para fundamentar essa ideia, rebater essa ideia. Certo? Então, é isso. A exposição do fato criminoso não é só dizer qual o crime, aconteceu isso, é dizer todas as minúcias que carregam ao lado. Outra. Inicial genérica conduz à rejeição por inépcia. Esqueminha segunda fase também. Permitam aí também o excesso. mas pode cair, claro, na primeira fase, mas é porque sempre numa sequência de dados, numa cadeia, gerando esse problema e não contendo essa informação volta, a denúncia vai ser rejeitada. Mais para frente, eu coloco aí o artigo da rejeição que é para a gente fechar também o raciocínio, para ficar coerente. E aí, alguns exemplos. Tanto o homicídio culposo no trânsito, tem muita jurisprudência desses casos específicos que eu coloquei, tem vários. procurei no buscador do Dizer o Direito. Não sei se vocês usam, é o meu grande amigo porque é muito bom de você... É aí que eu digo a parte do material, se vocês precisarem, porque é uma forma de estudo fantástica porque você identifica absolutamente tudo que a lei diz, tudo que é colocado como questão, você identifica na jurisprudência. Homicídio culposo no trânsito. As questões e a vida falam que a pessoa estava dirigindo de uma forma negligente. E aí, por isso, eu configuro assim, mas como é essa forma negligente? Como se fala? Uma segunda fase foi exatamente esse caso e a pessoa estava com sono. Então, dirigir com sono é ser negligente. Isso é até se rebater absolutamente. Se for assim, ninguém sai mais do trabalho de carro. E outro crime como se foi por omissão, se eu não me engano, era um caso de um médico ou de uma enfermeira que não evitou uma pessoa que estava muito mal, muito doente no hospital de morrer. Então, ela agiu por omissão. Ela também não faz o menor sentido. Mas tudo isso acontece e isso é jurisprudência. Não estou inventando. Isso é jurisprudência. Se colocar no buscador do direito, não aparece nenhuma nem 10. É mais de 20. A alteração de combustível. Acho que eu trouxe esse aí. Eu trouxe alguns para a gente ler. Nesse caso, o MP quis responsabilizar o fornecedor imediato, fornecedor imediato, o posto de gasolina, era uma sequência e no final ele dizia por responsabilidade solidária, sendo todos envolvidos na cadeia do dano. É absolutamente impossível ser do mesmo jeito. Se a gente for considerar dessa forma um problema alimentício, bebida, tudo vai cair nessa responsabilidade solidária e inexistente. Isso é coisa do processo civil. Não é nosso. Não vamos confundir a cabeça. Isso acontece muito. Quando a gente vai para uma prova com muito conhecimento, fazendo segunda fase uma peça civil, uma peça criminal, você junta tudo e acha natural. Não pode. Isso não existe. E aí eu trouxe uns julgados só para aclarar melhor essa ideia. Aí, a denúncia contra prefeito por crime ocorrido em licitação municipal, essa bem recente, 2017, deve indicar ao menos minimamente que o acusado tenha tido participação ou conhecimento, essas palavrinhas parecem à toa, mas o participação aí está bem pontuado. ou conhecimento dos fatos supostamente lícitos. O prefeito não pode ser incluído entre os acusados unicamente em razão da sua função pública. E aí, esse caso aqui é o prefeito. Tem outros que é deputado federal, deputado estadual, pelo fato da posição que ocupam. Não é por eles estarem aqui que eles vão ter absolutamente a ciência de tudo o que ocorre. O prefeito não pode ser incluído em razão da função pública que ocupa sob pena de violação à responsabilidade penal subjetiva, na qual não se admite à responsabilidade presumida. Aí a referência para quem quiser estudar o julgado inteiro, trouxe de uma maneira resumida. Próximo. O Ministério Público ofereceu denúncia contra alguns sócios das empresas. Eu acho que é esse que se comunica com o que eu comentei. Dentre eles, o diretor-presidente afirmando quanto a este que praticou o crime de evasão de divisas porque detinha o domínio do fato. A expressão específica também, domínio do fato. E que não seria crível que a empresa movimentasse altos valores para o exterior sem que ele soubesse. O STF entendeu que esta denúncia é inepta. Não há ópice para que a denúncia invoque a teoria do domínio do fato para dar suporte à imputação penal. Sendo necessária, contudo, que além disso, ela aponte indícios convergentes. No sentido de que o presidente da empresa não só teve conhecimento do crime de evasão de divisas, como dirigiu-se finalisticamente à atuação dos demais acusados. Estou lendo mais rápido também porque, como temos o material, vou perder tanto tempo. assim, não basta que o acusado se encontre em posição hierarquicamente superior. Essa parte aí que está grifada por mim por ser a mais importante. Isso porque o próprio estatuto da empresa prevê que haja divisão de responsabilidades e em grandes corporações, empresas ou bancos, isso aqui é outro, o que eu vi foi posto de gasolina, há controles e auditorias. Exatamente porque nem sempre, porque nem mesmo os sócios têm como saber tudo o que se passa. é algo natural, mas aí vem a parte da responsabilidade ambiental e a gente junta tudo e na hora da prova a gente não sabe quem é quem. Próximo, 2015. A denúncia que deixa de mencionar a legislação complementar que se refere ao tipo penal não atende o disposto no artigo 41. Olha só, isso aqui está falando da norma penal em branco. Ela vai apontar uma coisa porque não está todo e valeria ter colocado mais. Que deixa de mencionar a legislação complementar a que se refere. O tipo penal não atende o disposto 41. Considera isso, se é a norma penal em branco. Porque não descreve por completo a conduta delitiva, dificultando a compreensão da acusação e por consequente o exercício do direito de defesa. Isso aqui é acusando diretamente o MP. Essa. É inépita a denúncia, aí vem aquela história, de juntar as peças. É inépita, vai ser rejeitada, é uma sequência de argumentação. É inépita a denúncia que ao imputar a sócio a prática dos crimes contra a ordem tributária previsto nos incisos primeiro dessa lei, limita-se a transcrever trechos dos tipos penais em questão e a mencionar a condição do denunciado de administrador da sociedade empresária. Que em tese, o simples fato de o acusado ser sócio administrador da empresa constante na denúncia não pode levar a crer necessariamente que ele tivesse participação nos fatos delituosos a ponto de se ter dispensado ao menos uma sinalização da sua conduta ainda que breve sob pena de restar configurada a repudiada responsabilidade criminal objetiva. Perceberam como se repete a história da responsabilidade? O tempo inteiro gira em torno disso. o esquema em direito penal em processo penal é exatamente saber dividir essa situação. Não é o cara é prefeito outro é deputado outro é sócio da empresa e isso por si não faz ser de maneira alguma um caracterizador de responsabilidade. Certo? Para a gente desmistificar essa ideologia. Mais um, acho que esse é o último. Nos crimes de autoria coletiva não é necessário outra coisa esse passado aqui que eu mostrei deixa eu ver isso aí não, é esse aqui da norma penal em branco isso aí já foi assertiva assinada assertiva errado, certo? 1, 2, 3 e foi daqui de São Paulo não foi nesse último concurso acho que foi no anterior mas foi assertiva lembro muito então a gente olha assim uma jurisprudência desconsiderar só um caso jurisprudência vira muita questão assim como subjetiva vira objetiva e objetiva a banca transforma em peça é bem comum então nos crimes de autoria coletiva não é necessário a descrição minuciosa individualizada da ação de cada acusado isso é interessante ou não precisa dizer exatamente o que cada um fez basta que o MP parece discordar dos outros mas não discorda basta que o MP narre as condutas delituosas e a suposta autoria com elementos suficientes aí a parte especial nem tá grifado com elementos suficientes para garantir o direito a ampla defesa e ao contraditório embora não seja necessária a descrição pormenorizada da conduta de cada denunciado o MP deve narrar qual é o vínculo entre o denunciado e o crime a ele imputado sob pena de ser a denúncia inédita que gerar rejeição blá 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 a ideia desse que também foi questão eu acho até que eu trouxe a assertiva da questão para vocês verem a ideia dele é porque então tem que ok se a pessoa pode ser isso pode ser aquilo pode ser diretor pode ser deputado então tem que estar a conduta dela bem individualizada então tá tem que estar individualizada não necessariamente muitas vezes não dá o que ela está querendo dizer é exatamente isso não precisa ser essa descrição tão minuciosa certo parece o mesmo esquema eu trago as coisas assim espelho para a gente comparar pode parecer que a conduta tem que ser muito específica a ideia não é essa é conseguir delimitar a responsabilidade é dar indícios para aquela investigação a responsabilidade começa do indício da investigação aí continuando o artigo 41 isso que a gente viu foi o comecinho na continuidade do mesmo artigo o que mais existe tanto na queixa quanto na denúncia a qualificação do acusado o esclarecimento que possa se identificar aquilo que a gente conversou agora há pouco sobre a pessoa sobre alguém preto pode eventualmente não saber quem foi sei lá à noite a pessoa não viu nervosa mas ficou sabendo que naquele mesmo dia aconteceu parecido com a vizinha e você identifica da forma como você conseguir o mais comum é característica física naturalmente mas pode ser apelido eu vi uma vez que foi acho que mão nervosa dedo nervoso de uma pessoa que atirava muito era uma coisa assim então tudo isso serve para a polícia investigar para ajudar para o laço probatório pode começar a partir daí então aparecem todos os elementos caso não tem o nome etc no decorrer do processo aí sim aí muitas vezes ao longo de toda uma instrução lá na frente acaba se chegando a quem é? se chegar aí a pessoa vai e fala aí pronto esse artigo aí isso aí foi caiu na mão prova já umas três vezes foi foi caiu umas três vezes porque essa comunicação com esse artigo olha só esse é o artigo 41 que a gente está vendo essa qualificação e tal aí o artigo 259 também do CPP a impossibilidade de identificação do acusado com seu verdadeiro nome ou outros qualitativos não retardará a ação penal quando o certo é a identidade física por isso que eu disse que é o mais comum não necessariamente a qualquer tempo no curso do processo do julgamento ou da execução da sentença se for descoberta a sua qualificação passear a retificação por termos altos bababá ou seja o próprio código de processo penal isso é um artigo bem esquecido o próprio código de processo penal ele permite que isso aconteça ele está querendo dizer cara tu não tem quem é tu não sabe quem é tranquilo me dá aqui tuas informações que eventualmente você possua nesse momento e à medida que se vai descobrindo você fala foi fundamentação também de segunda mas também foi questão objetiva de primeira fase não lembro o estado eu não fiquei marcando para não cansar vocês mas é um artigo extremamente esquecido esse é incrível como ele passa batido nos estudos continuação do mesmo artigo tudo isso é o artigo 41 estamos só destrinchando classificação do delito tipificação imputação é só dizer exatamente em que a pessoa está em curso e aí eu coloquei esse parênteses esse itálico só para ver como é que seria na prática a forma como se narra que pelas razões de fato de direito bababá fulano de tal praticou aí você especifica o crime eu adoro misturar as fases falar que na oral perguntaram isso na segunda fase aí é a segunda fase mas eu não consigo não mencionar porque tanto queixa quanto denúncia é muita cara de segunda fase para rebater para fazer então é inevitável mencionar e aí você coloca fulano de tal cometeu o crime tal explica a maior parte dos pontos que se peste nesse momento inclusive já perdi vejo perdendo é dizer que cometeu o crime de roubo ponto cometeu o crime de roubo pois e colocar os tipos esclados para a finalidade de prova na vida funcional não sei como é que é especificar os detalhes do crime aquilo que tipifica de fato o crime já nessa parte que é a parte que o examinador vai ler o crime tal dos crimes prefícios no artigo tal e aí esse PS que eu já não lembro este requisito não é dispensável se defende ah só aproveitando também o contexto dentro do assunto considerando o que cai emendaça o libele mutaça o libele cai pra caramba como está dentro aí do ponto o que pode acontecer chega e diz ah fulano eu acho que aí eu coloquei o exemplo do roubo pode ser o inverso também a pessoa cometeu um furto mas na descrição se narra a violência ou cometeu o roubo e na descrição não narra a violência nenhuma grava a ameaça então está errada essa tipificação só que a história a defesa da emendaça é e aí lembrar que emendaça é pra emendar a mutaça é pra mudar o crime só diquinha de prova e aí a lógica da emendaça é você vai se defender do fato narrado então no que o advogado no que o defensor público pega a peça que ele vai ver o que o MP falou ele não vai te defender não vai defender a gente não vai defender o nosso cliente por conta do artigo 157 o artigo 155 é o fato narrado por isso que no iniciozinho do artigo 41 comentamos aqui sobre narrar todos os detalhes existe a vítima menor de idade a vítima de 10 anos existe a uma confissão existe tudo o que tiver já naquele momento porque tudo isso é preciso ser rebatido então nesse momento se o juiz perceber ainda que seja pra gravar esse é o ponto ainda que seja furto o juiz entenda que é roubo porque houve violência ele pode mudar explicação porque a gente as pessoas os defensores e tal defendem pela o contexto se defende dos fatos não se defende de tipificação não se defende de artigo certo então é só uma alteração não gera nulidade isso aí já caiu uma vez em prova dizendo que gerava nulidade se eventualmente a pessoa foi a denúncia narrava de determinada situação o juiz agravou não pode do pró-réu nada a ver vai a descrição tá certa houve a violência houve a grave ameaça então pode trocar de furto pra roubo e a defensoria pública vai defender pelo pelo fato descrito e não pela tipificação se a denúncia não descrever como se der a subtração da coisa alheia pronto aí é a outra parte a mutácia que conjuga aí com o artigo 28 esse outro artigo 28 também é campeão a denúncia se o MP narrou errado é o artigo 384 a emendar está no 383 é o emendar mutácio é o mudar o crime 384 mudar o fato o crime não o crime pode parecer que é só o tipo só o artigo mudar o contexto em si o magistrado deve determinar que o promotor adite a denúncia então ele percebe e diz é MP tá errado você precisa aditar pode rolar uma crise de instância e ele dizer não aí nesse momento para tudo manda pro procurador-geral aí ele na condição de longa-manos aí ele tem que fazer já não é uma questão de instruição como longa-manos ele vai e é dito certo aí volta e recomeça para gerar defesa lembrando sempre do contraditório da ampla defesa não tem como se defender se o fato não está especificamente narrado se está errado continuando no mesmo artigo 41 rol de testemunhas aí o próprio artigo fala um pouquinho antes e vírgula quando necessário vírgula rol de testemunhas dito pelo próprio artigo quando necessário isso aí não é outro ponto que também é cobrado que não é colocado rol de testemunhas como obrigatório é necessário que lá no fim tem rol de testemunhas aí você vai opa verdade não é pode não ter nenhuma testemunha então não é obrigado e aí na segunda fase né minha necessidade de trazer aqui pede intimação pede oitiva e coloca o rol todas as bancas já vi da Fundatec da CESP e da FCC é ponto para pedir a intimação para pedir oitiva e a exposição do rol lá embaixo isso sempre nunca vem um ponto só e o artigo para aí se necessário rol de testemunhas coloquei o endereçamento algo óbvio só na construção da queixa estamos falando sobre a queixa no caso especificamente da queixa porque enfim somos defesa denúncia do MP então é necessário logo no princípio coloquei no fim porque não consta no artigo só para não confundir a cabeça de vocês mas regrinha de competência o crime aconteceu aonde qual foi o último ato qual é o crime continuado vem toda a sequência de competência e de novo na segunda fase utilizar apenas dados fornecidos algum de vocês está na segunda fase vocês do presencial não? pois é desculpem trazer tantas informações de segunda fase mas se vocês puderem ir documentando é fantástico porque vocês eu quebrei a cara lá na frente e aí extra de novo mais uma vez não está no artigo essa partezinha final aí uso do vernáculo tem que ser em português? tem então tinha lá em dúbrio pro réu com isso delict não pode claro que pode inclusive inspiração em inglês aquela da teoria dos frutos da árvore envenenada não tem tradução tranquila consagrada está válido subscrição boa vai dar assinatura isso aí também casa de novo com a parte da procuração se um detalhezinho que eu lembrei agora se o defensor ele tiver como assistente de acusação ele pode assinar junto com a pessoa e não tem procuração não tem nada ele está auxiliando a defesoria muitas vezes atua dessa forma escrito ó parece besteira mas tem um artigo eu não trouxe aí porque eu só vi cair dessa vez isso foi uma prova oral do TJ Ceará de onde vem esta voz de uma prova de magistratura que o examinador perguntou qual era a cor da tinta na petição inicial a ser utilizada prova de juiz ele estava perguntando a cor da tinta na petição inicial e aí o examinador disse preta na indecisão e aí só que eles usam um terminho é indelével indelével não quer dizer a cor isso gerou um caos porque disse que a pergunta não foi a mesma da resposta nem sei o que foi feito desse menino o menino respondia tudo na hora que perguntaram isso a gente pensa mas é bobagem não é escrito só que aí de novo mais uma vez tem questão especificamente falando do G.Crim naturalmente é escrito mas o G.Crim um dos princípios dele é a oralidade nesse artigo 77 no caput fala da denúncia que pode ser feita oral e aí lá não sei exatamente mas para que o terceiro ou segundo fala da queixa também pode ser feita de forma oral considerando o próprio rito aí eu e minhas questões TJ São Paulo banca sempre VUNESP peça acusatória e seja assertiva como correta certo? para não trazer a questão inteira vocês gostam de questão em aula? sim adoro questão deu para perceber vou trazer de novo VUNESP a peça acusatória e outra coisa eu acho mais legal a questão é legal fazer mas é preciso pensar um pouquinho principalmente em aula para a gente resolver a gente vai perder muito tempo e aí fica a dica também quando vocês resolverem em casa deixar só assertiva seja certa ou seja errada claro que a errada você corrige para você ter só aquelas assertivas porque se repete muito a assertiva dessa aqui é correta anualmente ela vem em alguma prova e aí todas as bancas todos os cargos então é bem legal o conhecido caderno do erro a peça acusatória necessita trazer a descrição do comportamento delituoso de forma escorreita escorreita é limpa específica e o MP de Minas a peça acusatória deve delimitar com precisão as ações praticadas pelos autores distinguindo as condutas dos partícipes é exatamente o que a gente conversou é só colocado em forma de assertiva de questão para a gente ver que isso está ocupando para não ficar toda hora falando a mesma coisa um jabá que não é jabá porque também é de graça vocês conhecem o Belisario? acho que ele é se eu não me engano ele é assessor do TJDQ é um drive gratuito ele é um alô Belisario eu não conheço ele nunca vi ele na minha vida mas eu uso muito o material dele porque eu faço mais questão de defensoria mas quando eu quero ver de TJ, de analista eu faço muito prova de analista também mas eu não documento no meu VADMECO quando cai aí eu vou no VADMECO dele se vocês não tiverem eu dou mando por e-mail drivezinho você entra lá super de graça todo mundo acessa e ele tem todas as legislações de novo eu não sei quem é esse rapaz eu estou achando que ele é daqui de São Paulo mas não tenho certeza e ele faz porque ele estuda não sei pra que ou é MP ou é TJ porque ele tem muita marcação dessas matérias e aí é fantástico porque é pintado debaixo dos artigos tem as jurisprudências que caíram as sumas atualizadas e atualizado de ontem eu estava pesquisando a jurisprudência aqui e o código de processo penal está atualizado dia 25 o salão é dia 27 então é constante ele é muito bom tem súmula tem código florestal tem umas legislações extremamente residuais então quando tiver com um tempinho curto precisar ler uma legislação assim mais focada é muito bom o material dele eu uso direto tanto pra trabalhar quanto pra estudar esse artigo 26 é porque eu não sei porque que ele consta lá se você entrar agora no site do plano alto ele está aí não é pra ele estar não tem sentido não vai de mercado do Belisário não está mais esse artigo 26 está revogado a ideia de que quando for contra a versão tanto o delegado quanto o juiz pode iniciar por um auto de prisão flagrante ou por uma portaria tem o menor sentido primeira leitura você já identifica que é errado mas por estar teoricamente valendo por estar lá no site do plano alto você pode se confundir isso aí é mais pra chamar atenção pra ninguém se equivocar e aí o artigo 42 aí daqui pra frente eu vou ter alguns embates aí com vocês porque eu não sei onde foi que parou o último professor então eu não quero entrar na matéria dele tenho que respeitar o de antes e o de depois eu acho depois dessa já é a minha não tenho certeza a próxima mas se eu for repetitivo aí vocês me avisam o ministério público não poderá desistir da ação não vou falar dos detalhes a ação pública assim é privada e assado não vou trazer a tabelinha é isso que eu quero que eu vou conversar depois no final com o pessoal aqui do presencial pra saber se isso foi dado porque é necessário principalmente tabelinha pra não errar é muito bom ver dessa forma mas eu de novo não quero invadir o do professor depois a gente conversa então não poderá desistir da ação princípio da obrigatoriedade isso não quer dizer que ele não possa pedir o arquivamento que ele não possa dizer que não é o caso é desistir desistir ah não vou mais o ministério público é muito poderoso porque ele é o fiscal da lei ele é mas ele não pode desistir começou conduz ah questão o MP do DFT nos termos do CPP o ministério público não pode desistir da ação penal pública mas pode pedir a absolvição isso aí naquela apontando sempre o que é um pouquinho mais ardiloso que pode vir a ser um equívoco é estranho o MP pedir a absolvição tranquilo a ideia de que o MP está o tempo inteiro isso eu já desmistifiquei de que ele está o tempo todo só querendo acusar isso tem que ser superado ele é fiscal da lei e por vezes ele pode sim pedir a absolvição hipótese em que ainda assim poderá o juiz proferir sentença condenatória e aí a base legal artigo 44 diz mais ou menos mesma coisa do 41 essa parte que eu digo é chato eu como aluna acho que saco trazer artigo e a gente lê vocês tem o código aí ninguém precisa ficar lendo artigo mas a ideia é chamar a atenção essa parte que está em maiúsculo o TRF aí que eu marquei para a do TJ Paraíba acho que foi em 2013 não foi não foi por aí mas eu sei que é chato só que tem artigos que não tem para onde correr igual questão pode achar bom pode achar ruim tem que fazer questão e alguns artigos a leitura é muito obrigatória porque cai idêntico não tem como mudar mandato vai ser sempre mandato queixa vai ser sempre queixa então essa leitura ela é obrigatória então para ser um pouquinho mais dinâmica eu trouxe aí em algum momento chamando a atenção para alguns pontos para não ficar tão maçante certo e aqui está na sequência 4, 4, 4, 5, 4, 6 mas antes e depois eu omiti alguns para a gente focar só no que é mais importante e uma coisa que eu ia trazer nessa aula também também pensei que eu posso trazer na próxima porque eu não sei se vocês já tiveram sobre peremissão perdão renúncia tiveram? em ação pública ação privada não? então é legal né trazer em tabelas também 44 a queixa poderá ser dada por procurador com poderes especiais devendo constar com o instrumento do mandato isso aí está assim porque mudam essa expressão não é à toa que eu coloquei no maiúsculo o nome do carelante é a menção do fato criminoso salvo quando tais esclarecimentos dependerem das diligências devem ser requeridas uma observação quando se fala de segunda fase eventualmente uma queixa crime sempre colocar como fundamentação o artigo 41 artigo 44 e o artigo 100 parágrafo acho que é o terceiro depois eu confiro e digo para vocês mas sempre esse triozinho aí é constante e digo isso porque também em outro momento eu olhei e em algum curso tinha pontuando um artigo ou 41 ou 44 tem que colocar os dois as bancas muitas vezes pontuam os dois e pontuam também o artigo 100 45 a queixa ainda quando a ação penal for privativa do ofendido poderá ser aditada pelo MP caberá intervir o prazo é de 3 dias de aditamento não sei se eu trouxe só conferir porque senão eu falo mais devagar trouxe tá aí essa coisa o prazo eu tava no 45 né privativa poderá ser aditada pelo MP a quem caberá intervir ok a ação é privativa ela é minha eu sou ofendida estou eu eu e meu defensor eu e meu advogado e o MP pode vir sim atuando nela não tem o menor problema ele poderá intervir de novo ele não é só acusador ele é também fiscal da lei 46 prazo para oferecimento da denúncia esse ponto específico aí do isso é muito confundido e aí vem de novo aquela história da trazer outros argumentos aqui que eu sei que a gente confunde na hora da prova confundem muito quando eu digo confundem ah são as bancas colocam esses prazos paralelo com os do inquérito aí é uma bagunça vem 10 na cabeça vem 20 mais 40 30 mais 60 e aí em alguma aula não lembro mais nem faz muito tempo que o professor falou que era pra decorar 5 e 15 que o promotor sai do do trabalho dele 5 e 15 então só pra se ajudar aí de alguma forma a memorizar esse prazo 5 dias se tiver preso e 15 se tiver solto ou afiançado no último caso esse ou afiançado também é interessante porque já caiu desse jeito e não caiu solto como assertiva igual como outra vez no roubo caiu só a ameaça fulano em grave ameaça não caiu a violência então a gente quando fica naquele pensamento muito pitolado tirou um pouquinho do piloto automático todo mundo erra então lembrar da grave ameaça lembrar aí do afiançado no último caso eu queria trazer meu código pra mostrar pra vocês é umas palavrinhas grifadas assim bem específicas é ótimo no último caso se houver devolução do inquérito autoridade policial contar se há o prazo da data isso aí é porque eu mantive e aí a observação lei de drogas 10 dias tanto faz ser preso tanto faz ser solto pra não confundir também com o do inquérito só pra agregar continuando prazozinho que eu mencionei dos 3 dias pro MP aditar conta de onde da data em que o órgão do Ministério Público recebeu os áuditos e se a gente não se pronunciar dentro do tríodo dos 3 dias entende-se que que não tem o que aditar a informação necessária é só os 3 dias a banca quando muda muda exatamente isso 48 a queixa contra qualquer dos autores aí vem de novo essa história eu queria a minha necessidade de trazer isso em tabela pra gente ver porque não é propriamente desse tema em que pede-se falar da denúncia da queixa isso é bem mais de ação penal de ação pública subsidiária trazer isso em uma forma de cadeia é muito mais de idade mas de novo pra não não bagunçar a mente e é isso a queixa contra qualquer dos autores do crime obrigará ao processo de todos e o Ministério Público valará pela sua indivisibilidade a lógica desse artigo é pra dizer que a queixa não funciona como vingança a ideia não é isso aí é outro que é muita questão e sempre vem caso concreto sempre vem contando um casinho uma historinha que a pessoa foi pra uma festa e aí sei lá de formação alguém disse que ela traiu o marido não sei com quem mas aí a pessoa que falou isso tava com a mãe era mãe do ex-namorado bababá por consideração a pessoa quis apresentar a queixa contra uma das pessoas e aí não pode a história da vingança privada ou vai e aciona todo mundo ou não aciona ninguém isso especificamente sobre a ação privada aí continuidade eu não fiz o slide hoje então tô na dúvida se eu falei do se for pública como é que funciona eu vou antecipar a informação se lá na frente aparecer a gente comenta de novo de que quando é o MP tem toda a polêmica o MP pode dividir ele não pode dividir sempre analisar a situação como ela é colocada nem a privada nem a pública funciona como vingança ok é claro que o MP não vai conhecer o mundo todinho pra sair denunciando diferente da da nossa ação privada mas a lógica é pensar o MP ele é obrigado a apresentar contra todo mundo como assim mas e se ele não tiver laxo pra aquela outra pessoa se falta aí vem toda a história do arquivamento implícito de novo sem querer invadir a aula dos outros mas sempre prestar atenção não existe aquela resposta pronta e fechada se isso for colocado no caso concreto analisando todos os fatores vocês tem que perceber pontualmente certo pra não fechar de novo a cabeça na vitolagem do a o MP ele é obrigado a a pessoa ela é obrigada não existe essa frase se não tiver laxo se não tiver como vai ser só uma pessoa do mesmo jeito a ação privada não tô dizendo que com a ação privada é obrigado a sair investigando todo mundo mas se tem os nomes tem que acionar todos em forma de questão na ação privada apesar de a vítima ou seu representante legal não serem obrigados a oferecer queixa crime uma vez avisada a ação o caralante não pode deixar de processar com a esquerda dos autores da infração penal a gente pensa muito que isso é bobo não, mas não vai cair ó, TRF essa prova especificamente aí foi de juiz e aí o princípio da indivisibilidade significa que a ação penal deve ser proposta eu trago assim também pra vocês isso aqui as palavras vão sair a gente vai esquecer ninguém vai ficar assistindo aula eternamente só pra vocês terem sempre essas informações aí documentadas significa que a ação penal deve ser proposta contra todos os autores e partícipes do delito segundo a posição da jurisprudência apenas se aplica na ação penal privada de novo aquela história acho que é aqui que eu falei pra vocês do público não fechar a cabeça especificamente sobre pode ou não pode o que temos qual acho que temos quem são as pessoas que temos e aí um detalhezinho dessa omissão voluntária e voluntária isso aí não está claro não é tranquilo ver isso no código na lei na jurisprudência por isso que eu trouxe nesse formato pra vocês documentarem também e aí isso aí privado certo eu como pessoa individual como particular eu omiti o nome de alguém foi de forma voluntária se o caralante deixou deliberadamente palavras da lei juntada não tem assim na lei certo não tem voluntária eu esquematizei se oferecer queixa contra um dos autores ou partícipes o juiz deverá rejeitar a queixa e declarar a instituição da punibilidade isso aí é uma tese de defesa fantástica tanto objetiva quanto subjetiva bem fácil é bem claro até ver e aí eu coloquei os artigozinhos porque eles fundamentam essa essa tese e se a omissão foi voluntária o MP deverá requerente uma ação tá manchado o computador requerente uma ação do caralante para que ele faça o aditamento da queixa de crime inclua demais fatores ou partícipes pode ser que a pessoa não saiba ou que ela não tenha lembrado ela pense que tudo bem que ela pode culpar só alguém ou que a culpa do outro não foi igual enfim não é só porque foi porque assim o artigo ele mistura tudo e você pensa que é uma situação só e aí de novo analisando o que foi que aconteceu não quis porque não quis penalidade é a restrição da punibilidade mas não eu tô falando da claro tô falando da privada não exatamente exatamente mas eu tô dizendo assim nesse ato por exemplo a gente foi pra essa festa a situação que eu coloquei foi pra essa festa aí foi você e sua mãe mas aí como eu era tua amiga eu não eu vou poupá-lo eu sei que foi você dentro do mesmo lápis entende então aí eu te pouco e aí isso aí essa é a história que eu tô dizendo isso aí é voluntário não é voluntário nesse caso não poderia seria extinta a punibilidade de todo mundo mas aí seria uma exceção ou obrigação do processo de todos porque se eu não sei a autoria por exemplo um delito na internet dá pra ouvir o que tu tá dizendo em casa oito dá um delito na internet estamos conversando aqui sobre o voluntário e o involuntário eu conheço a autoria de um e de outro não então sim isso não pode ser penalizado aí tu não pode ser penalizado exatamente seria uma exceção exatamente seria perfeito tá dizendo que se ele não sabe a autoria um exemplo de um crime na internet não só da internet qualquer outro se você não souber é o que eu tô dizendo é obrigatório é obrigatório mas e aí e se você não souber se você não sabia que não podia os seis meses a decadência decadência não ocorre a decadência não sem dúvida a situação colocada é se você te souber e você não fizer por vingança entende? claro que não existe a bagunça um link é e é porque quando se transforma em questão se coloca isso como caso concreto aí bagunça todos os conceitos sabe é por isso que eu não gosto de dizer as frases específicas é realmente existe toda a parte dos das exceções em nenhum caso nem na pública nem na privada existe as frases é sempre assim vai ser a regra né quando você vê sempre tá você corta mas enfim o que eu quero dizer pra vocês é sempre analisar a situação tanto aí nesse caso específico eu trouxe voluntário e involuntária porque acontece na pessoa saber e não querer certo a responsabilidade muda depois disso mas sem dúvida seis meses a pessoa não sabe ela depois descobre tá ali dentro dos seis meses ela pode atuar depois certo se você não tem como saber se você não tem naquele dia quem é tranquilo penaliza quem tu sabe certo não deu pra entender continuando artigo 395 aí vem sobre agora a gente une falamos sobre tudo isso sobre entrar com a queixa com a com a denúncia e aí aqui já vem a parte da consequência tanto que a gente pulou aí do 40 lá pro 395 mas pra fechar o ciclo estamos falando agora sobre a rejeição outro artigozão campeão aí esse com certeza vai ser falado com vocês no momento oportuno da ação pública da ação privada quando o professor for me enunciar esse tema sem dúvida mas eu acho necessário trazer pra cá pra gente unir a informação com isso que foi falado agora sismo 1 se for manifestamente o que que rejeita o que que fará serve pras duas iniciais se for manifestamente inepta já já eu unir com vocês essa informaçãozinha do formal e material manifestamente inepta formal 2 se faltar pressuposto processual condição para exercício da ação rejeição liminar não tem paz não tem legitimidade não tem pedido o juiz já rejeita de cara e 3 é muito próprio isso da ação penal faltar a justa causa nada mais é do que o laço probatório a parte da prova se tem laço probatório então não pode e aí isso aí é inepse material trouxe o Renato Brasileiro que eu acho muito oportuno isso que ele fala a rejeição da peça acusatória em fundamento do artigo 395 inciso 1 ou seja da manifestação da inicial manifestamente inepta só faz coisa julgada formal na medida que não há análise do mérito da imputação não foi analisada foi inepta né se por exemplo o MP chega e fala um exemplo de inepta o MP fala ele roubou pensar aqui no exemplo bom enfim uma denúncia bem genérica certo sem apontar exatamente o que foi que você narrou foi o que você fez então não tem como você se defender especificamente disso porque você não sabe o que foi então essa é a parte da formal só faz coisa julgada formal na medida que não há análise do mérito da imputação diante dela a parte acusadora tem a opção de recorrer em sentido estrito 581 ou oferecer nova peça acusatória desta vez confiar a observância dos requisitos do artigo 41 isso aí é formal porque enfim não está claro não houve mérito não houve análise por isso que se chama formal e aí Santa Catarina na defissoria veio e diz ainda não toca as condições da ação a justa caso não é pacificamente aceita pela doutrina como condição da ação isso aí é toda uma polêmica doutrinária acho que nem compensava esse início mas pelo fim embora o código de processo penal a considere como possível causa de rejeição da denúncia nos termos do artigo 395 a parte da inépcia material se fica muito claro que não houve lastre para aquilo que não foi você a justa causa por processo penal valeria uma aula só sobre justa causa é o ponto mais alto porque é a parte da prova certo então aí nela se está claro que não houve se houve todo um acho probatório não tem como isso aí faz coisa julgada material não tem como voltar descobrir novas provas mas novas provas que vai dizer a mesma coisa se o colacho está definido e aí psdc aí só agregando porque também está dentro da informação sempre que rejeitar denúncia ou queixa é o reze mas aí tirando do piloto automático tirando do piloto automático se for o caso do gcrim é apelação que disse isso é o artigo 82 parece um pouquinho a difamação até mesmo quando a difamação é com a causa de aumento do 141 ela ainda continua no gcrim e aí existe um piloto automático de dizer que é o recurso sentido estrito não necessariamente a justa causa para a propositura da ação penal impõe que a inicial deverá ser deverá vir acompanhada de elementos informativos aptos a demonstrar a verossimilhança da acusação deduzidas em juízo ou seja deve haver um suporte probatório mínimo para a acusação penal aqui eu trouxe em formato isso aí foi um assertivo de prova eu trouxe no formato de um assertivo a descrição do que é uma justa causa só para fechar a ideia exatamente como cai essa leizinha aí é da lavagem de dinheiro que diz a denúncia deve estar instruída a lei não diz isso eu estou o Renato Brasileiro que fala eu coloquei só em formato a denúncia deverá estar instruída não apenas com indícios suficientes de prática da lavagem de capitais isso aqui esse justa causa duplicada eu precisei fazer muita questão para ver que ela era importante porque não está não é claro tem em livro não sei vocês mas não há tempo hábil para estudar por grandes livros por doutrinas e cai a gente acha que é besteira de doutrinador cai com essas palavras justa causa duplicada eu nunca tinha ouvido falar o que acontece é que na lavagem de dinheiro aproveitando aqui o tema a lavagem ela é um crime posterior para ela existir existe uma lavagem de alguma coisa ela fez o que está escondendo o que qual o dinheiro que a gente está querendo ocultar é por isso que a justa causa duplicada tem que ter o laxo probatório desse primeiro crime que está sendo lavado e o da sua respectiva lavagem são conceitos diferentes são crimes opostos então por isso que chama duplicada só vi nesse contexto de lavagem de dinheiro nunca vi essa expressão sendo usada em outro crime fundamentação eu fico falando rápido com medo de não dar tempo e eu acho que oi já está no fim fundamentação do recebimento da inicial ah, isso aqui é o PS porque é a alteração essa parte do juiz de garantias ainda está no momento de transição mas essa parte está definida então por isso que está aí acho que vale a pena ser comentada ainda que eventualmente venha a ser alterada mas no momento a ideia é permanecer qual é a ideia do recebimento artigo 3b consta aqui o juiz de garantias é responsável pelo salvaguarda dos direitos individuais cuja franquia resumindo o que eu quero dizer aí ah, quando a denúncia ou a queixa ela é rejeitada ela a gente tem o reze a gente tem a apelação e quando ela é recebida aí tinha toda uma polêmica na doutrina na jurisprudência ah não isso não é uma decisão de mérito então não precisa isso é uma decisão interlocutória aí ficava nessa isso decide o mérito isso não decide então cabe ou não cabe não vai trazer prejuízo o recebimento mas lá na frente o recebimento não vai trazer prejuízo mas pra outra parte lá na frente pode trazer prejuízo e ficava nessa polêmica de uma forma muito sucinta isso quis dizer absolutamente única coisa agora a partir de agora o recebimento ele vai ter não só o recebimento como todas as outras enfim agora tudo tem que ser fundamentado né algo muito óbvio já deveria ser assim mas não era e não era não estava dito assim na lei esse artigo 3b ele tem vários incisos várias linhas e aí especificamente essa fala sobre isso trouxe dentro desse contexto porque mais uma vez fecha o nosso contexto aqui então a partir de agora não tem nenhum caixão de prova porque isso é extremamente recente mas o recebimento ele também tem que ser fundamentado não é só a rejeição certo e aí claro que pra defensorista também pode trazer prejuízo e aí é exatamente isso é somente isso o que que cai de 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 denúncia e de queixa só isso e aí ó desculpa o nome é porrada de castão pra dizer que só cai isso só salvo aqui pra vocês tirar aqui do contato por enquanto a história da perempição perdão e renúncia esses três temas especificamente a minha ideia era trazer é trazer nessa aula só que casa mais com a autodefesa e defesa técnica o meu medo é não foi comentado então né não foi trazido em sala não tá eu vou só conferir se depois de mim dessa aula aqui sou eu de novo porque se for de novo eu trago e a gente fecha todo o raciocínio certo aí então eu vou ficar devendo pra vocês esses três temas porque eu quero trazer em forma de tabela a gente conversa mas eu quero trazer porque eu tenho um material meu que a gente bate o olho e na hora da prova a memória fotográfica fala mais alto e também pra mostrar a questão de jurisprudência blá 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 e e só defesa até agora o outro tema que eu fiquei da venda que eu disse que não é sobre as garantias porque garantias dentro do tema do ponto de vocês tem denúncia e queixa garantias no processo penal todo respeito particularmente acho que casa extremamente mais com a defesa técnica tem tudo a ver e aí essa parte vocês já tiveram o iniciozinho né direitos garantias de uma maneira inicial já acho que na forma de princípios na forma de princípios tá pronto mas aí você mas isso é outra aula aí eu vou invadir que só acho que é o Teuan que vai dar longe de mim invadir o Teuan fera ferida demais sou fã então eu dei de certeza tinha tudo a ver trazer aqui enfim vamos fazer o seguinte é é isso eu volto já já sabe quando? terça se eu não me engano é terça acho que daqui pra lá eu sou a próxima com essa certeza absoluta eu vou só olhar o caderno de todo mundo pra gente de um de vocês pra gente ver pra não bater essa parte da 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 das garantias pra não ficar repetido eu sou muito a favor da fonte única de conhecimento de você não ficar vários professores dizendo a mesma coisa vocês vão ficar cheio de conceitos e tudo isso se mistura e se confunde então eu vou só olhar o caderno pra gente ver pra não trazer tudo de novo de garantias na próxima aula então trago direitinho a parte da renúncia seria legal aqui mas fica na próxima e pronto a próxima eu acho que eu vou acabar esgotando o tempo de vocês que eu não fiz nessa mas aí vocês vão me dar um crédito certo? e é isso aí os meus contatos contatinhos e aí